Detector, detector localizador de circuito. Bom, essa peça é uma ferramenta importada de detecção de circuito. Eu adquiri pelo MercadoLivre e uso apenas uma bateria de 9 volts no detector e a outra peça, que é o transmissor, fica conectado na tomada. Aqui tive que usar um adaptador, pois vem no padrão americano de tomada. E aí você acompanha comigo aqui e vamos fazer um teste para ver como que é essa detecção dessa ferramenta. Depois que fecha aqui, vamos até a tomada, já está ligado. Você pode desligar aqui nesse controlador de sensibilidade. Acompanhe comigo aí no vídeo. Ao conectar o transmissor na tomada, ele acende a luz de fase. Aqui é um teste que você aperta para americano, padrões americanos. Ligou a peça, você dirige até o quadro de disjuntor e vai verificando. Ele dá um bip em todos, você regula a sensibilidade e ele diminui o torque. Você volta novamente a regular e ele vai começar a bipar. Vai conferindo um por um até ele diminuir a sua frequência. Nesse caso aqui, ele está apontando para esses dois aqui e tem mais uma sequência em cima. Então, verifiquei, diminui a sensibilidade. Ele apitou nesse. Conferi novamente no circuito de tomada e ele não deu. Apenas deu nesse de cima. Deu baixo e eu reculo novamente. Diminui a sensibilidade até você diminuir a sensibilidade e ele vai bipar apenas naquele que é do circuito. Eu desliguei e a luz do transmissor apagou. Foi assim que funcionou. É simples. direto e objetivo. Para mim, a ferramenta funciona. Funciona bem. Para o meu propósito. Quero descobrir qual era o disjuntor da tomada. Uma vez desligado aqui, a luz se apagou no transmissor. Está feito o teste. Beleza? Obrigado.